Vejam só, meus amigos, mais um anúncio de um carro bem interessante aqui na Gustavo Brasil. Você sabe que eu procuro trazer o melhor em qualidade, preço e principalmente procedência para quem nos segue e para quem compra carro aqui conosco. Então hoje nós temos um Gol na versão CL, ele é 8.8.8.9, é o primeiro ano desse modelo de retrovisor, porque até 8.7 ele teve o primeiro facelift, ficou com essa carinha, mas com retrovisor antigo e também com painel antigo. Então é o primeiro ano do retrovisor que foi até 95 e o primeiro ano também desse painel todo inteiriço, vamos falar assim. Reparem que é um carro na versão CL, mas com interior marrom, combinando aí as cores da carroceria com esse bege claro com interior marrom. O carro é muito liso de lata, tem poucos retoques, não tem indícios de batidas e ficou com o mesmo dono durante muitos anos. Inclusive, não prometo aqui, ele vai tentar trazer manuais, documentos antigos, se tiver eu vou colocar aí no anúncio para que você saiba, tá? Reparem que a linha do carro está em ótimo estado, ele tem um arranhão aqui na tampa traseira que não foi mexido. Está começando a chover, mas eu não vou parar o vídeo não, nós vamos continuar. E possui as rodas originais Volkswagen, elas são datadas aqui, de 1987, do modelo correto. A grande maioria desses golzinhos, o pessoal já pôs as rodas novas com os pneus Saberlin, ou Cyberlin, não sei como fala, que é na traseira, que é a marca da Firestone e os pneus do Wop na dianteira, em muito bom estado, com as calotinhas originais e os acabamentos corretos da versão. Está aí um projeto bem legal para manter original, ele já possui a placa preta, ou se você quiser um carro virgem para fazer um projeto aí bacana, que a galera gosta de colocar acessórios, colocar roda, BBS, afins, dá um projeto interessante também. Como eu dizia, ele é a placa preta, e reparem que ele é HMP. Para quem não é de Minas, eu acho que nem todo mineiro sabe, né? As placas HMP, elas eram placas que o governo de Minas, ele fazia uma espécie de campanha para ajudar o hospital Mário Pena, então você comprava essa placa e o dinheiro dessa placa ia para o hospital. Então, para quem gosta de história, é um prato cheio e interessante. O carro se encontra em Belo Horizonte, está livre para transferência. Reparem que tem uma diferença de tonalidade nas cores desse paralama para a porta, então aqui foi mexido, tá? Não é batida forte, mas foi mexido, que na minha opinião vale refazer. Adesivos de época, o carro com todos os vidros originais e com o interior em muito bom estado. É na versão CL, mas é marrom. Interessante, né? Os bancos estão bem novinhos e as forrações laterais aqui, bem como os tapetes e os carpetes, são originais do veículo, tá? Detalhe importante, ele é AP, tá? Nesse ano ainda não tinha o motor CHT. A bateria completa dessas fotos, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br ou me chame pelo WhatsApp 319-8836-9733 que eu prontamente te mando todo o material, todas as fotos e vídeos do veículo. Lanternas aqui já são reproduções, os faróis são originais, a tebe, a grade também é original, então um carro com a frente bem legal, os outros detalhes também interessantes, originais, à venda aqui conosco, na Gustavo Brasil. Qualquer dúvida é só me chamar, não perca esse anúncio e também não perca os outros, né? Acesse sempre o site, que lá tem todas as informações, gustavobrasil.com.br. Valeu!